O cenário de sujeira no primeiro turno das eleições também se repetiu em Teoflotone Na maior cidade da região nordeste mineira, as sessões de votação contaram com a visita de um juiz eleitoral e do comandante regional da polícia militar Marcelo viajou duas horas para votar em Teoflotone Catador de materiais recicláveis que mora em Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha, ele conta que o esforço vale a pena Eu venho lá de Ponto dos Volantes, a 140 quilômetros, venho para cá só para votar Convicto do voto, Marcelo tinha os números dos candidatos na cabeça Já é aquele mesmo que já não só vota, entendeu? Então a gente não fica pegando qualquer um que achar na frente, não Antes das oito da manhã, os voluntários prepararam tudo para as atividades No maior ponto de votação, assim que o portão se abriu, correria para as sessões As longas filas foram inevitáveis A sujeira dos santinhos espalhados mostra uma cultura comum nas eleições O juiz eleitoral de Teoflotone visitou as sessões acompanhado do comandante regional da polícia militar A sujeira dos candidatos foi anotada pelo juiz A presença de poderes não vem de forma alguma a coibir Porque eu vejo que, de um modo geral, o dia está bastante tranquilo É mais no sentido de também ter um pouco de deferência com o eleitor Que é hoje a pessoa mais importante O comando regional da polícia militar montou um esquema para dar tranquilidade à população Nos 60 municípios do Nordeste Mineiro O policiamento termina nesta segunda-feira, após o primeiro turno das eleições Na nossa região nós recebemos reforço de Belo Horizonte O efetivo administrativo está nas ruas Um oficial comandando cada um dos nossos 60 municípios Dos 853 municípios mineiros E claro, nós temos sim uma preocupação após encerradas as eleições também Porque a gente pode ter algumas ocorrências decorrentes das comemorações Do uso de álcool Mas nós estaremos firmes aí Obrigado Obrigado.